Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radai. Aqui é onde você entende como as pessoas funcionam através do seu gesto para escrever. Eu sou a Letícia Radai, especialista na escrita, e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bastante interessante. Ultimamente a gente tem visto algumas notícias, né, falando muito sobre essa questão da agressividade, de a gente ver que as pessoas às vezes têm ataques de ira, às vezes elas têm uns repentes que você fala, meu Deus, a pessoa, por que ela agiu dessa forma? E sabe que isso pode acontecer também no trabalho, não só na nossa vida pessoal, mas na vida profissional. E na vida profissional isso é um problema ainda maior. As pessoas que têm esses repentes, elas acabam sofrendo com perda de emprego, perda de relacionamento, de oportunidade de trabalho. E a própria empresa, quando contrata essas pessoas que têm essas personalidades, ela também tem uma dificuldade tendo que mandar a pessoa embora, acaba perdendo clientes. Então, esse comportamento, ele pode ser muito nocivo, né, tanto pra quem vive, o quanto pra pessoa que tem convivência, né. E aí você já pensou que na escrita dá pra você saber isso? Então, pensa, às vezes você vai fazer uma contratação e precisa de uma pessoa mais calma pra lidar com os clientes, pra estar com você em alguma situação de trabalho que é de alto estresse, de impacto, como que a gente poderia saber, né. Então, sobre isso que eu vim falar aqui. Se você acabou de chegar no canal, então já se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, tá. Porque a análise da escrita é um caminho muito assertivo pra você saber como uma pessoa pode reagir com você nos próximos momentos. Então, isso pode te livrar em diversas situações, inclusive situações desagradáveis. Ou até de você confiar numa pessoa perigosa. Isso é bem complicado, né. E hoje em dia, falando sobre confiança, a gente sabe que esse tema é bem atual, né. Existem escritas que mostram, sim, sobre pessoas que têm um comportamento um pouco mais perigoso. E é isso que eu quero te falar sobre isso aqui, né. Não especificamente te mostrar, porque eu teria que ter mais tempo pra te explicar, teria que estar dentro de um treinamento, mas você precisa entender que é possível. E quais são esses traços que aparecem na escrita, que é o que eu vou te falar aqui, tá. E por que que essas pessoas a gente pode chamar de personalidades pouco confiáveis, né. Porque elas têm muita instabilidade, né. São instabilidades que, diante de uma sensação, uma dificuldade, elas têm uma atitude inesperada. E é aí que a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso. Existe, inclusive, um transtorno que se chama um transtorno explosivo. Que a pessoa, diante de uma frustração, ela pá, explode. E aí, essas pessoas têm uma manifestação do sentimento dela da raiva pra fora, né. É uma manifestação impulsiva, como se aquilo fosse descarregar nos outros. E existem pessoas que também têm essa agressividade, só que ela é mais contida. A pessoa não demonstra de forma clara que ela é agressiva ou perigosa, ou que ela pode tomar uma atitude dessa. Então, você olha e fala, imagina, a pessoa não tem raiva, ela tá tudo bem. Mas quando você analisa a escrita, você identifica traços que falam de uma raiva reprimida. E não tem nada pior do que você reprimir um sentimento. Quando a gente segura, segura e reprime, sabe o que acontece? Na hora que explodir, vai produzir, né. Então, a gente tem que estar atento a esses tipos de traços. Especialmente se nós estamos falando de um trabalho, uma questão de recursos humanos, de contratar, recrutar, né. Principalmente se a gente, por exemplo, tá falando de um histórico de familiares, onde tem muitos abusos. Em geral, as pessoas que sofrem abusos acabam procurando personalidades mais abusadoras ou personalidades agressivas, né. Vamos supor que, às vezes, você também pode pensar em colocar um cuidador pra uma babá, ou um cuidador de algum idoso, né, que vai cuidar do seu pai, da sua mãe, ou de um filho, né. E essas pessoas não parecem, às vezes, que são agressivas. Então, quando elas se sentem muito opressivas ou oprimidas, elas podem, de repente, levar um comportamento bastante exagerado, né. Sem contar em algumas personalidades que são mais criminais. E aí, aquele comportamento já vem, às vezes, desde um adolescente, né. Você pode perceber na escrita, até de crianças, uma agressividade que já vem, já tá ali no DNA, no programa dela, né. E aí, esses transtornos, eles vão afetar o movimento dessa pessoa no mundo. E, claro, se vai afetar a relação, ela na escrita aparece. Em geral, as escritas com agressividade contida ou que não explode, a letra A, ao invés de ser A, redondinha, vai ser uma A triangular. Uma A em forma de um triângulo, né. Então, isso fala que dentro da pessoa existe uma agressividade e essa agressividade está contida. Isso é ruim? Não. Mas, se houverem demais traços onde mostram que essa pressão, por exemplo, pode aumentar e isso explodir, aí sim se torna, né, um comportamento mais complicado, né. O que... Os traços mais difíceis numa pessoa que tem uma agressividade perigosa, vamos falar assim, seriam quando esses traços são mais rápidos e impulsivos. Aí, a gente já vai falar de uma personalidade que a qualquer conflito, a qualquer atrito, ela vai explodir, né. E, claro, que a gente está falando de um impulso maior, ou seja, umas pessoas mais impulsivas. E essas escritas têm uma tendência a serem mais pontiagudas também, com mais finais em forma de ângulos, para cima, para direita, porque elas são ágeis, né. E aí, isso sugere umas dificuldades de aceitar pontos de vista diferentes do que a pessoa tem. Então, sabe aquela pessoa que quer tudo do jeito dela? Que o que ela falou é lei e acabou e ponto, final? Então, isso vai falar dessas letras As, mais em forminha de triângulo, de impulsos muito rápidos, né. Pode ser uma pessoa também defensiva, resistente, e até se tornar um pouco vingativo ou vingativa. Então, essa atitude de oposição, de impor regras, sabe meio que uma pessoa muito mandona, muito de que tem que ser dessa maneira, só que na hora que você, às vezes, está se relacionando, você nem vai perceber. Isso, com o tempo, pode ser que apareça, né. A gente viu um caso na mídia há pouco tempo, no caso da Ana Rick, mãe e o marido, né. Então, muitas vezes, as pessoas estão falando ali, nossa, esse homem, ele é agressivo, esse homem e não sei o quê. Eu examinei, eu vi a letra, né, a assinatura dele, mas eu não identifiquei tão fortemente esses traços. Sim, existem impulsos, existe instabilidade emocional nele, sim, né, mas não como eu imaginava que eu iria encontrar. Quanto mais o traço for anguloso, mais esse grafismo, essa letra, esses traços vão mostrar impulsividade, tensão interna, aflição, combatividade. A pessoa mais impaciente e reativa, ela não consegue tolerar as coisas que acabam deixando ela meio mal, sabe? Então, é difícil pra ela manter as estabilidades emocionais. Então, ela tem alguma questão com alguém da família, ou uma esposa, ou um marido, ela fica com aquela instabilidade emocional e, como ela não sabe lidar com a própria instabilidade, e ela, pá, ela explode, né? Isso se a gente estiver falando de um comportamento mais instintivo. Aí leva isso pro trabalho. Imagina que você tá lá trabalhando e aí você, de repente, a pessoa com quem você trabalha tem um acesso desse e simplesmente decide dar patada em todo mundo, é muito impaciente, tudo que você pergunta, ela te responde de uma maneira bruta, né? E aí você vai vendo, né, como dificulta essas relações, né? Isso pode mostrar uma pessoa que tá sempre pronta também pro ataque, essa impulsividade, né? E isso a gente vai identificar, por exemplo, quando a gente tá falando das palavras, né? Nós escrevemos da esquerda pra direita, então o impulso vai pegar um pouco mais pra cá, e o espaço entre as palavras e entre as linhas, ele pode ser irregular, refletindo, então, essa emoção muito instável, né? A dificuldade de se autogerenciar emocionalmente. Pode ser uma pessoa, pode ser, por exemplo, um emocional intenso, né? Com esses traços de irritabilidade. Se esse contexto, né, maior gráfico, por exemplo, estiver vinculado a traços mais curvos que isso acontece, com umas espécies de ângulos, vai falar de uma resistência maior, mas, ao mesmo tempo, uma imposição do que a pessoa quer, do jeito que ela quer, mas não de uma maneira agressiva, né? Quando a gente fala de comportamentos não muito confiáveis, a gente tem que pensar também que essa pessoa, tudo isso que eu falei, se a pessoa for honesta e não tiver nenhum problema, tá ok. Agora, se é uma pessoa desonesta, uma pessoa manipuladora, que tem comportamentos que levam os outros ao engano, aí a gente tá falando de uma pessoa nada confiável e perigosa, né? Então, a desonestidade, ela meio que, se estiver vinculada a traços de irritabilidade, de raiva, a gente vai ter uma personalidade aí um pouco mais perigosa, né? E se junto com isso ainda tiverem traços de manipulação, de tentar levar as pessoas a pensar que é uma coisa e é outra, né? Isso a gente vê em escritas que a pessoa pode colocar traços, palavras e traços que parecem uma coisa e são outras, né? Não só esses traços, mas outros mais. Então, esse contexto, né? Por isso que quando a gente vai analisar uma música, é algo muito sério. Não é só a gente olhar uma letra e falar que a pessoa é uma... Não é um copia e cola, né? Mas é um perfil de personalidade. No que se refere a personalidades pouco confiáveis, a gente tem que pensar em agressividade e honestidade, que são as perigosas, né? Que podem dar problema aí pra você no pequeno, médio ou no longo prazo. Então, tudo que se referir a muitas variações, variações de tamanho, variações de linhas, aí vai falar dessa instabilidade. E pensa, se você não consegue gerenciar suas próprias emoções ou a pessoa não consegue gerenciar as emoções dela, como vai ser quando ela for frustrada? O que ela vai fazer? Na escrita, a gente vai entender. Se ela vai ter uma reação mais abrupta, mais agressiva, ou se ela vai reter aquilo pra dentro e vai se fingar depois. Qual é o comportamento dela nos próximos momentos depois que ela for acometida de uma frustração? Tem pessoas que se frustam e atacam. Tem pessoas que se frustam e recuam. Tem pessoas que se frustam e aí elas querem fazer ainda pior do que já fizeram com ela. Então, é um tema bastante importante de ser tratado, mas, sobretudo, de ser visto com bastante atenção, né? E não de uma maneira rotular de que uma pessoa agressiva é ruim, ou uma pessoa perigosa é agressiva. Não tem um vínculo especial. Mas o que a gente pode, sim, dizer é que comportamentos confiáveis, eles vão estar vinculados a uma estabilidade emocional maior e uma reação, uma conduta não tão rápida, onde a pessoa pensa, reflete, fala, olha, isso aqui sim, aquilo não. E o legal, né, é que na escrita você consegue identificar esses traços todos que eu te falei aqui. Espero ter contribuído aí pra você ampliar o teu olhar e saber que existe um caminho pra você poder transformar a sua história, a sua vida, porque onde há um caminho há uma vontade, né? E onde tem vontade, com certeza, tem a sua chance de se transformar. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo de hoje e a gente se vê. Até já.